Fala meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo E hoje a gente está aqui no Fortnite E olha só Estou aqui no Fortnite Então galera Let's go Entrando Gente, minha primeira vez jogando Fortnite Galera Mas eu acho que eu não me abri por mal Gente, eu já testei O Fortnite Eu nunca joguei Mas eu fiquei de olho no Lipão Gamer Quem assiste Já bota aqui nos comentários Quem assiste Lipão Gamer Quem jogou Fortnite Eu já estava pensando Por que não trazer vídeos de Fortnite para a galera Então eu já fui lá E fui trazer Vamos lá Gente, meus pais saíram Foram para Santa Cruz Eu moro aqui em Campinas Se você não quiser Se você quiser saber Eu moro em Campinas Grande Campinas Grande Na Paraíba Começou Minha gente Então galerinha Vamos lá Vamos cair A bem aqui Tá Deixa eu ver Deixa eu ver A ilha Está perto Tá Desceu Não, para lá Isso Estamos indo para lá Galera Vamos cair ali Se você quiser Eu tenho que apertar o bola Agora Estranho Beleza Estamos descendo Mas acho que já 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 era Melhor Eu desci aqui Ficou um pouco mais longe Da galera Aqui para baixo Por exemplo O meu cai aqui Já está bom Mas acho que Se eu não me engano Melhor eu cair aqui Olha Tem esse negocinho Gente Que eu vou ligar Essa vandinha Assim Vim para cá Gente Como a gente Corre Vocês podem Me dar umas dicas Para te piscar Uma boca na mão Temos que Temos que Se atacando Tentu Rapaz Pegu Agora É tudo Dele Bora Vai Vem A primeira Kill É a primeira Kill Beleza Isso Está ficando Mais alto Tá vendo Tá vendo Vem 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 Que Carreio Vem Tem uma coisa Ali Vamos correr Para pegar Porque eu não sei Se vai Estar Para um Ali É um Drope Vamos correr Porque a gente Vai para lá Vamos lá Gente Muita gente Vai para cá Mas Escorrega Galera Espera Gente Como subir Isso aqui Vai por aqui Vamos subir Gente Subi Agora Dá para pegar O drop Gente Eu não sei O que é Isso Olha Uma Amadilha Buscado Que eu posso Putar O que é Isso Vai subir Galera Que eu estou Sobrevendo Vou pegar Um cara Ali Como vocês Viram Vamos entrar Aqui Eu acho que Aqui não tem Perigo Não Não tem Um barul Um barul Vou trocar É Vejam Para minha Arminha Para minha Pistolinha Minha Pistolinha Legal Gente Essa arma Aqui é Muito ruim Consegui matar Com a P90 Com o lado Free Fire Que eu lembro Né Ela tem Mira Não Gente Vamos subir Aqui Para ver Se tem Alguma Coisa Pistolinha Boneco Que que é Que que é Isso Negócio De boneco O que que é Isso Nossa Eu não sei O que que é Isso Ah Tá Uma granada Agora Eu saí Desse Castelo Vamos Esperar Achei Olha Essa Arma Nossa Essa Daqui Deve ser Muito boa Quando eu Começa Lá Não Pega Essa Arma Agora Olha Isso Não 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 Eu não Vendo Galera Agora Vem Que legal Eita Pegou Velho Tem Que Correr Para Lá E Senão Eu vou Começar A Perder A Vida Vamos Descer Eita Mano Sabe Que Forte Não Gente Vou Fazer Um Vídeo Pegando Pessoa Mas Eu Não Tô Encontrando Tá Vamos Ver Se Encontro Por Aqui Acho Que Eu Vou Encontrar Ui Desce Um De Deuxo 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 Tô Ganhando Uma Medalha de Sobrevivência Aprimorada Beleza Beleza Galera Tem Gente No Forte Light Que Acham Logo De Primeira Uma Arma Lendária Acontece Umas Coisas Às Vez Que E Vem Teve Quase A Menor Graça Sabe Por Que Sabe Por Quase Teve Quase Nenhuma Nenhuma Graça Limpão Ganhei Nesse Porque Ele Chamou Uma Arma Andara De Rui Beleza Tem Mais Coisa Aqui Galera Só Não Acho Cara E Tá Pronto Aqui É Isso Vai Mas Essas Armas Aqui São Melhores Porque Elas São Rochas Então Rochas É Bem Bom Tchau 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 E aí Eu tenho que chutar Ei Boa ué Que segura Olha isso ai Dois quilos Vem aqui, me segura, me segura, me segura, me segura, me rapido. Também não, não é uma voa dessa, vai. É, sai, ai, ai. Tapa. Gente. Tem um rato voltado, não vai ver. Não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver. Agora eu vou morrer, não vai ver. Eu vou pegar pra cá, esse cara aqui tem praia. Ah? Amulete. Carre, meu, carre. E a LFV E aqui ó, os vinhos estão lá. Ah galera, a gente não foi dessa vez, vai se conseguir ver que eu venho o filho. E aqui ó, a gente vai descer aqui. E aqui ó, o meu ponto de rota tá ali, então vai ter um ônibus na lá, pi, 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 pi. Essas áreas aí galera, que estão com internação, eu preciso liberar. Então o ônibus vai descer... Peraí, agora. Ah, tem aqui ou perto? Tem pessoas perto. É um fivorinha, não é um aria. Vai ser no mesmo lugar que eu fui. Muita coisa velho, rai tá lá. Vamos esperar descer, né? Então não, tem um cara aqui perto. Então já vamos se afastar. Só vai ter cara do nível 5 galera. Coletei... Fecha a porta pra não estragar o nível de terra. Aqui tem uma pistola. Aqui tem uma pistola. Aqui tem uma pistola. Aqui tem uma pistola. Tem como até quebrar o chão velho. Mano, lá em cima. Se eu não me engano... Se eu não me engano... Ó. Então acho que é fora. Vamos lá velho, let's go. Vamos descer aqui pela porta dos sons. Vamos. Oi, papai. Ah, foi 13. E aí... Gal... Oi gente eu sou muito bravo rapaz, 3 kills, 3 kills, me respeito, 3 kills, 3 kills Isso é muito bom ouvir Carroço Estou desdrenando a treta que vai ter O peito A mão está aqui Está aqui o carro Galera mano, tudo deu longo com esses 3 kills ai Eu fiz um no começo e depois outro e depois esse O que é isso aqui rapaz O cara estava querendo quebrar Mas não conseguiu O que é isso? O que é isso? Está rodando O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito longe Acho que eu vou acabar morrendo na zona Simbora meu corre Eu vou correr Eu vou correr Que ainda falta um Olha duas e meia Só corre agora Só corre Só corre Só corre Só corre Gente Olha isso aqui É muito longe Não quero comer não Mano Eu posso acabar encontrando alguém pelo caminho né? Ou para apertar o mapa Ou para apertar o mapa É aqui Já está mostrando Então significa que alguém estava aqui Não tem ninguém Ele Se tivesse meu filho Gira Já conseguiu Vamos bater no filho Agora gente Aumentou o nível dos caras Agora é nível 7 Sai caramba Desliza Vamos lá gente Eu vou fazer mais Só essa partida Se eu perder Tomara que não galera Raphis 3 kills Raphis 3 kills Raphis 5 kills se não me engano Sabe nadar Sabe nadar Sabe Cadê tu rapaz? Vai estar ali? Já vai vir do dali? Vem pra cima Tu vai vir pra cima? Vamos lá Vem pra cima Jumbo Com licença Três, andando de ré. Parece que um cara morreu. Se agarra, acho que tem muita pessoa aqui. A toa, não ideia onde deve ser protegido. Eita, agora é ali. Corre. Este cara é para cá. Estes caras estão me vendo? Ota. Estou tocando para cá. E o que é eu? Tem alguém aí? Olha, vai dar o tiro. Está vendo o tiro, velho. Galera, vocês estão vendo para onde está vendo o tiro? Estão me falando. Olha. Ele está ficando mais alto. Então, acho que ele está aqui em cima. Subir. Subir. Ah, tá. Galera. Jeitinho do céu, velho. Meu amigo, filhozinho. Meu amor. Véi, do céu. Eu sou segura. Meu olho, papito. É melhor eu comer isso. Porque se não... Pera aí. Vou pegar para a culpa comigo, filho. Deixa eu entrar aqui para a zona de segurança. Mano, mas eu sou muito bom, velho. Esse Fortnite. Mas eu quero. Pode vir para cima. Que eu ganho. Hum, galera. É... Irmão. De Rahi. Não sei se sabe. Então, eu poderia até ter mais pegado ele já. E, mano, eu nem sei se ele está jogando agora. Ou ele está na escola. Porque eu acho que ele ainda... Acho que ele está um mal aí no Fortnite. E aí, acho que ele só joga de noite. Para o Fortnite ter mais tempo. 75, aí tu me mata. Olha, joga aí, ó. Estou jogando a vida para cá. Galera, 7 quilos. 4 coisas a comer. Mano, um patinho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não fico menor. Não. Então, vamos lá. Deixa eu me afastar, né, meu? Oh, my gosh. Olha isso, ué. Tô macabre, minha linha. Então, vamos embora. Vamos pra lá. Tem dois drops lá. Um no canto, um no outro. Um no lugar e um no outro lugar. Temos somente 25 jogadores. Até temos 24. Tá, ó. Aqui. vou pegar vou usar ela quando acabar a munição tipo 0 dela eu troco prato beleza já estou vendo o cheirinho o maluco está chegando a ficar calma a hora ali ele vai maquiar velho está se mexendo olha o maluco o maluco a galera velho do céu o maluco então a gente vai seguir espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e tchau